Era uma vez um rapaz muito bonito, o nome dele era Marcos José, e uma moça chamada Marília Juliane. Eles queriam encontrar uma pessoa especial para namorar e construir uma família. Então, eles pediram a Deus para que Deus mostrasse uma pessoa especial que fosse temente a ele para eles namorarem, noivar e casar. E Deus, ele ouviu as orações e apresentou Marcos a Marília. E eles namoraram, noivaram e casaram. O casamento foi lindo demais. Lá na igreja, uma igreja bem grande, bonita, e Marília estava vestida de noiva, com um vestido branco, com uma cauda bem longa. E Marcos, vestido de noivo, eles estavam muito felizes. Logo depois do casamento, eles foram para a lua de mel. Eles viajaram para Gramado. E depois, eles fizeram muitas viagens especiais, porque eles gostavam muito de viajar. Eles viajaram pelo Brasil e pela Europa. E quando voltaram para casa, eles pensaram, Nossa, está faltando alguma coisa para a nossa família ficar maior. Então, como todas as outras coisas que eles queriam muito, eles pediram a Deus que pode todas as coisas. E eles pediram um bebê a Jesus. Senhor, nos dá um bebezinho. E aí, Deus, na sua infinita bondade, colocou um bebezinho na barriga da Marília. E aí, esse bebezinho foi crescendo. Ele era um menino. O nome dele era? Máximos. Máximos, muito bem. E ele era gordinho, muito fofinho. Mas, chegou um dia que a mamãe foi ver o bebezinho dentro da barriga dela. E aí, quando chegou lá, ela descobriu que o bebê estava sem vida. O coração dele parou de bater. Mamãe e papai ficaram muito, muito, muito tristes. E aí, Deus disse para eles assim. Não fiquem tristes. Eu estou preparando um lugar muito especial aqui no céu para vocês. Um lugar onde não vai ter mais tristeza. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais dor. E, quando eu voltar para buscar vocês, eu vou devolver para vocês o bebezinho de vocês. Para vocês cuidarem dele aqui no céu. Mas, enquanto esse dia não chega, eu vou dar para vocês uma menininha. Um bebê especial dentro da sua barriga. Para alegrar o coração de vocês. E tirar toda essa tristeza. E aí, Deus colocou na barriga da mamãe uma menininha. Ela pulava muito na barriga da mamãe. E sabe? O papai contava histórias da lição para ela. Desde a barriga. A mamãe também contava. O papai cantava na barriga. A música que o papai cantava. A bebezinha gostava de ouvir a música que o papai cantava para ela. A mamãe conversava muito com ela dentro da barriga. E a gente orava. E era muito especial. A bebezinha foi crescendo, crescendo, crescendo na barriga da mamãe. Chegou um dia que não cabia mais. E aí, o doutor Glaucio disse assim. Vá lá para o hospital que eu vou tirar essa bebê de dentro da sua barriga. E aí, a mamãe foi. Só que não foi só a mamãe. Foi a mamãe, o papai, a vovó, o vovô, a titia, o titio, Marcelinha. E aí, todos queriam ver a Maluzinha. Essa nenenzinha especial que ia chegar. E os amigos da mamãe também foram. E os do papai também. E eles levavam presentes. Uns levaram sabonetes para a Malu ficar bem cheirosa. Outros levaram roupinhas para ela ficar linda. E outros levaram brinquedos para dizer para a Malu o quanto ela era especial, esperada e que ela fosse muito bem-vinda. Quando o doutor Glaucio estirou o Malu da barriga da mamãe, ele olhou para ela e disse. Deus abençoe. Você é muito linda, neném. Ela é muito bonita. Parece uma bonequinha. Como é o nome dela? E a mamãe disse. Como era o nome? Malu? Malu? Malu Cicabal. E ele disse. Nossa, que nome lindo. Ela é mesmo uma princesa. E aí, a gente ficou muito, muito feliz com aquela bebê. Ela precisou ir para a UTI. Porque ela estava com dificuldade para respirar. Porque ela nasceu antes do tempo. Foi prematura, né filha? Nasceu bem pequenininha e precisou dos cuidados do médico. Mas, Deus, ele foi tão bom que logo Maluzinha saiu daquela UTI. E a gente pôde ir para casa. Foi o dia mais feliz e especial. Quando a gente pôde pegar a Maluzinha e levar para casa. Para conhecer o lindo quarto que a gente tinha preparado para ela. Um quarto com uma parede bem linda. A amiga da mamãe, a tia Cris, pintou para ela. Com montanhas e sol. Sabia que a mamãe e papai preparou um culto todo especial na nossa igreja. Para agradecer a Deus e dedicar a nossa Maluzinha para o Senhor. Porque foi Ele quem nos deu aquela menina tão linda. Foi um dia muito especial. De gratidão. Todas as vezes que a gente recebe bênçãos do Senhor. A gente precisa agradecer e devolver tudo o que temos para Ele. Você gostou da sua história? Ela é linda? É. Essa é a sua história, meu amor. Nós te amamos muito.